Fala galera do mal, diga Leroy, pessoal de volta aqui a nossa programação normal do canal e falando sobre o reset semanal das armas do Far Cry 6, beleza? Veja o Leroyzinho que tá no estilo, o cabelo de lourinho aí ó, cabelo empulado né, não tinha pra homem nesse dia no salão É o estilo do Pagan Min galera, a gente tá jogando a DLC, já jogamos a DLC, já publicamos o final secreto, todas as cenas, o final tradicional, começo de gameplay etc E tal, beleza? Vou deixar pra vocês aí um vídeo do começo do gameplay da DLC do Pagan Vamos lá, Leroyzinho é no estilo papai, com o terno rosa, beleza? Galera, vou pedir pra vocês uma coisa que eu normalmente não faço, deixa um likezinho aí pro Leroy, teu dedo não vai cair se tu clicar no like, não cai Não vai cair, tu tem duas vezes mais chance que ganha na Mega Sena, segundo a Universidade de Oxford, a pesquisa, bora lá Bora lá papai, sem mais delongas, vamos lá Essa metralhadora tava na semana passada, galera, vamos falar dela aqui Eu achei o RPM dela baixo, mas eu tô exigente demais, porque a que eu uso é a Amante Arapan, que veio há um pouco mais de um mês atrás Tinha 1200 RPM, irmão, se tu errar tiro com a Amante Arapan, que eu usei, simplesmente tu fica sem munição, porque ela atira muito rápido Achei o dano baixo, eu sinceramente acho que não vale a pena, esquece essa metralhadora, isso é uma porcaria Essa sniper é louca, essa sniper vale a pena Pra quem não comprou a frente oriental ainda Porque essa aqui já é a terceira semana que ela tá aí Se tu comprou a frente oriental, não vale a pena A diferença dela pra outra, eu fiz upgrade nas duas, vamos dar uma olhada aqui Upgrade nas duas, tá aqui a bichona Lobo alfa e frente oriental Essa aqui é a lobo alfa, vocês tão vendo aí Ela dá 180 de RPM, mas ela é menos furtiva do que a frente oriental Que tá aqui, tá vendo, aumenta a furtividade da frente oriental Outra coisa, a lobo alfa cabe mais bala O que é uma grande besteira, tu vai mirar na cabeça, tu não é um sinal metralhador Tu vai mirar na cabeça e acertar Uma pela outra, cara, pra mim Acho que é a mesma coisa, então se tu já comprou a frente oriental Não compra essa nova Mas se tu achou a nova mais bonitinha Não, Leroy, eu não quero essa frente oriental Eu quero essa aqui porque ela tem Ela é toda colorida e tal E gostei, achei ela bonitinha Compa, pô É a mesma coisa, a frente oriental e a lobo alfa A pistola, galera É muito boa, eu testei No gameplay e tudo, é muito boa Os upgrades dela são bons, mas não chega nem aos pés Da Desert Eagle Que é, certamente, uma das Se não é a melhor arma do jogo Está entre as 3, top 3 das melhores armas do jogo Então, vou deixar pra vocês o vídeo de como você pega a Desert Eagle Eu sempre recomendo porque é uma arma fantástica Porque não vale a pena, cara Porque a Desert Eagle tu pega numa missão tranquila e fácil do jogo E não precisa gastar moneda, não precisa fazer insurreição Não precisa fazer nada, entendeu? Beleza? Os equipes são muito direcionados pra quem faz gameplay com dispositivos Se tu usa granada de penha, granada de explosiva, granada de luz, faca Se tu joga bomba de murrão, se tu atira mamona nos soldados Isso aí tu vai gostar desses equipes, entendeu? Eu acredito que não é nada essencial pro gameplay Mas se você gosta desse gameplay de atirar faca e usar os dispositivos Recomendo que você compre pelo menos esse colete aqui Porque ele vai te permitir levar mais dispositivos Tranquilo? O resto eu acho bem fraquinho Recuperação de cegueira É super rápido, né? Quando o cara joga aquela granada de luz Eliminação esconde dispositivos Carga pro supremo Se tu faz gameplay dispositivo Eu acho interessante Eu uso um 7 pra ficar mais tanque, né? Pra tomar mais tiro Ou 7 pra ficar mais rápido nas missões especiais Recuperação mais rápida se derrubar Também acho fraco Resistência de dano da torreta Se tu gosta de uma torreta, cara Acho desnecessário realmente Os caras são burrão Aí é burrona quando tu roda a torreta, velho Na real Aí carrega mais granada de pen Também direcionado pro gameplay De quem usa os dispositivos Beleza pura? Galera, no mais é isso Eu vou mostrar pra vocês só os upgrades que eu fiz Na sniper dessa semana Deixa eu ver se eu tô com ela equipada aqui Tô, lobo alto Vamos lá Não varia muita coisa, né? O que você faz básico pra sniper O melhor que tem, né? O que é mais importante aqui pra uma sniper Óbvio que é a mira Então tu vai botar essa mira aqui Mira ótica avançada Grande, de precisão Ela tá a opção de tu dar zoom E ela vai de 6 a 10 vezes E tem aquele botãozinho que tu aperta o analógico E prende a respiração A oscilação da arma fica muito menor Munição perfurante, básico O silenciador Tu vai botar o que reduz menos o alcance A mira ótica Que fica aquele pontinho vermelho Fica mais fácil de acertar E o que reduz a dispersão Indicador de laser de gambiar Vai a fazer o upgrade do dano O dano dela fica bem alto E essas modificações Tu faz aí de acordo com o teu gameplay Beleza? Eu sempre boto pra carregar o supremo Porque no final das operações especiais Eu uso o supremo explosivo Acho mais fácil Principalmente quando vem tanque Tranquilão? É isso aí galera Vou deixar pra vocês aqui Antes de terminar Uma sugestão da DLC do Pagan Que é um final secreto Que inclusive tem implicações No final do Far Cry 5 A gente vai aguardar a história A DLC do Joseph City Pra ver o que aconteceu de fato Entendeu? O Pagan aprontou meu amigo E influenciou o final do Far Cry 5 Dá uma sacada aí Que tu vai ver O que que Lourinho fez E aprontou Tranquilão? Aquele abraço De Galeroy Tchau Tchau Tchau.